O Trishold é um aparelhinho de treino respiratório, de treino expiratório, que na verdade ele vai fortalecer ou vai incrementar a capacidade de tosse do paciente de ela. Já tem um trabalho feito na Flórida comprovado de que o uso do Trishold é realmente capaz de aumentar tanto o vedamento glótico quanto a força do abdômen para explodir a tosse. Então, melhorando o pico de fluxo de tosse do paciente de ela, a gente consegue melhorar a proteção da via aérea. Então, não bronco aspira, tem mais capacidade de fala, tem mais capacidade de voz e mais capacidade respiratória. Então, nesse caso, a gente também fecha. Eu já avaliei a pressão ideal para a Silvânia, já tem seis meses que ela está fazendo. Então, ela vai fazer. Hoje, a gente está aumentando a pressão dela para 14. Então, o aparelho está sendo feito e hoje ela está com a pressão de 14, sendo que ela iniciou com a pressão de 12, que nós fizemos de acordo com a força do diafragma dela. Então, agora a gente vai treinar, mostrar como é que é feito a força. E observe bem a força do abdômen e a força do vedamento glótico. Puxa, sopra. Puxa. Devagar. Isso. Puxa. 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 Aí, mais uma. Isso. Ótimo. Se o paciente não tem condições inspiratórias, tem fraqueza da força do diafragma, não consegue gerar volume inspiratório para poder efetivar o uso do trichote expiratório, então, a gente pode usar da seguinte forma. O ambu como um incentivador inspiratório. Então, eu coloco o ambu, coloco o vocal na boca dela, fecho o nariz da mesma forma, vedo tudo e agora eu vou gerar volume, ó. Puxa. Uma. Duas. Três. Agora sobra. Isso. Vai. Uma. Duas. Três. Agora sobra. Isso. Vai. Uma. Duas. Três. Sobra. Isso. Mais uma. Uma. Duas. Três. Sobra. Ótimo. Então, essa é uma forma de fazer para o paciente que não tem condições inspiratórias. Eu insuflei três vezes, mas pode insuflar o tanto que for até o máximo da capacidade inspiratória do paciente. Então, esse é um trabalho que a gente pode fazer com o trichote, utilizando o incentivador inspiratório como ambu.